Lá na frente, lá na frente Se rilou, se rilou Caralho, tomei um estômago Ok, chegou! O herói diferente Que porra Um herói diferente aí, P, cara Eu jurei que era outro time, mano Eu vi o bagulho dele em tu, pô É tipo um escudinho azul de... Mateu essa Wraith do caralho? To, to aqui